Aê meu pessoal, mais um vídeo do canal do Batorinha 071 aí, ó Nós tá saindo aí pra Paraíso do Norte Aqui nós tá na Avenida Chavante de Indianópolis, no Paraná Avenida Chavante, tá curtindo o vídeo aí, ó Eu tô passando perto do Bar do Salvador Aqui ele já morou em a cidade de Indianópolis, aqui, ó É o Bar do Salvador Esse risco tá aparecendo aí, ó É do sol aí, que dá reflexo no vidro, no hostil Aqui nós tá perto do Indio Max Novo Mercado, que apareceu na cidade de Indianópolis Olha aí, ó Um bocotózinho aí na charrete Tá caindo a mensagem aí no telefone da nossa amiga Zilinha Aí nosso amigo Nando É o Fernando É a nossa cidade de Indianópolis aqui hoje Deixa eu falar um negócio pra você, meus parceiros Ah, a cidade tá enfeitada, tá bonita aí, ó Nos pés de coqueira aí, ó Pra vocês aí, ó Luzinha, a noite fica a coisa mais linda do mundo Tá pegando um pouquinho do sol aí, gostei Aí pessoal, dei uma olhada pra vocês aí, ó Ó Cê tá doido É nóis por cá E o Jubileu tá aí, ó Brinca Brinca com o bonequinho Jubileu Aqui é o tribo que vai pra Rondão e vem pra Cianorte Positivo Bora lá, pessoal, aí, ó Segue o vídeo aí, ó Pessoal, aqui é a Estrada Divisora, aí, ó Vocês que moraram na cidade de Indianópolis, aí, a Estrada Divisora, aí, é nóis por cá É, nóis cortando o tapetão preto aí, uma usininha Nossa amiga aí, ó É, pessoal, nós tá chegando aqui na tal da Santa Rosa É nóis por cá Batorinha 071 Como é que é, bato? Eita, dió Só nós por cá Na descida do salto, aí Descendo a descida do salto, aí, ó Positivo Descer aqui o descidão e pegar o subidão lá do outro lado Aí, moçada, hein Bora lá O jubileu velho tá aqui do lado, aqui Ó o jubileu com o zoião dele Você tá doido Jubileu velho tá ali com o zoião ali Que eu vou falar um negócio pra você, hein Ah, danado Ô, gente, curte o vídeo Se inscreve no canal lá Deixa o like de você lá, positivo É nóis por cá É nóis por cá Hein, danadona Ó, subidona velho, hein Que bonito, hein Mata é coisa boa Mata é o pulmão Nossa aí, ó Ó, o vento é outros 500, ó Tem o ar, nem o ar-condicionado ganha disso aqui, ó Isso que é ar Positivo, pessoal Curte aí, ó Mata, ó o tamanho da perobona ali Que coisa mais linda, ó Ó Isso aí é peroba É nóis por cá Segue o vídeo É, pessoal Ó Nós estamos chegando aqui na tal da Barra Velha Barinheira do Jusceli Do nosso amigo Jusceli, ó Barra Velha, aí, ó Aqui, ó Positivo Ó, pessoal, ó Tem essas placonas verdes aí, ó Antigamente essa aí era demais Nas estradas Nas rotovias, ó Tô vendo até um fusquetão ali, ó Você tá doido Dê uma olhada pra vocês, hein Curte aí, ó É nóis por cá Chegando um trevo aqui, ó À esquerda, Cidade Gaúcha Aqui, sentido a Paraíba do Norte Quem conhece o Rondão Ó Ó, pessoal Portal da Cidade de Rondão, aí, ó Que bonito, hein A BG A sombra do Brutão Grande Tá com ele aí, ó Você tá doido Aí, pessoal Nós tá passando aqui, ó No Vale Verde Da Cidade de Rondão, aqui, ó Tá saindo lá Tá uma vila caprichada, aqui, ó Positivo Ô, pessoal Nós tá chegando na Vila Rural de Rondão, aqui, ó Que é a Vila Rural da Cidade de Rondão Aí, ó Aqui é a entrada da vila Primeira entrada da vila Aqui é a segunda entrada da vila É de É, pessoal Aqui nós estamos chegando Nós estamos do Duarte, aqui, ó Do Chips Carapoto, aqui, ó Aê, pessoal Vocês que moram na Moravam aqui na região de Rondão, aqui, ó Quem já lembra aí da flor do campo, aqui, ó É, aqui é a flor do campo Você tá doido E brinca com nós Bora lá Segue o vídeo Tá usindo lá Fumaceiro lá embaixo Fazendo fumaça É, pessoal Aqui foi feito um viaduto, aqui, ó Quem já lembra aí É sentido a Mugaia, aí, ó A esquerda aqui Sai lá na Leonora Positivo Então aí Nós estamos passando por cima do viaduto E ali tá a estradinha Que vai pra Leonora, ali, ó O Mugaia Ele tá doido Ele entrava aqui antigamente, ó Pra vocês verem Agora, olha, onde é que nós estamos Pôs Aqui, pra quem pega a usina, aqui, ó 200 metros Aqui, a entrada Pôs, aqui, ó Aí, no fundo, aí, pra baixo Do Acalipeira, aí Corta o rio do Salto Aí tá a nossa Querida, aí, onde nós estamos trabalhando A primeira vez, aí Pôs Aí é o tal do rio do Salto, ó É lá, espoio Batorinha 071 É, meu povo Nós estamos chegando aqui na Três Bracas Aqui dava sempre umas festonas caprichadas Aqui nas Três Bracas Aqui, positivo É nóis, é nóis Quem já lembra aí Que morava na cidade de Rondão Paraí do Norte São Tomé, Iguaporema Cidade Gaúcha Que vem nas festonas aqui, ó É aqui mesmo Aqui nas Três Bracas Três Bracas da cidade de Rondão É nóis por cá Aqui é a entrada das Três Bracas Aí, ó Aí, ó Tinha as festonas caprichadas Aí, positivo, pessoal E a esquerda ali Sai em Iguaporema Positivo Ó, pessoal Aí, ó Tô torzaço aí, ó Só paradão aí, ó É treino É nóis por cá É, meu povo Olha onde é que nós estamos aqui, ó Aqui, sai lá em São Manuel do Paraná, ó Essa subida aqui, ó Aqui é a entrada Ó, nós chegando aqui No velho Rio Ivaí É, velho Rio Ivaí, hein Vou mostrar pra vocês aqui, ó O maior prazer de mostrar pra vocês O velho Rio Ivaí É nóis Cê tá doido Aí, ó Velho Rio Ivaí Aí, pessoal Velho Rio Ivaí tá baixo aí, ó Aqui é a ponte do velho Rio Do outro lado aqui Já pertence E o nosso Querida Paraíba do Norte É nóis por cá Deixemos o Rondão Rapaz, olha aí Chegando Entrando na terra de Paraíba do Norte Ó, pessoal Tô fazendo comercial não Mas aqui do lado aqui Tem uma entrada Aqui tem um Tal do peixe frito aqui Que eu vou falar um negócio pra vocês E o sentador aí Nem imagina Tal do peixe frito Pessoal Ali, ó A fraquinha ali, ó Deixe frito ali, ó Ó, pessoal Nós tá chegando Tal do Paraíba do Norte Aqui Ô, pessoal Segue o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like de vocês aí E tamo chegando aqui No Paraíba do Norte Aí, ó Deixa o like de vocês lá, ó E ajuda nós aí Crescer no YouTube aí Pra nós fazer algum trabalho aí Ajudar os Os mais pequenos que é nós Ou igual a nós Positiva Top de beleza aí Segue aí Até chegar aqui na Entrada do Paraíso do Norte Ó, ó Caminhão rola, rola É Que imagem bonita aqui, ó Chegando aí, ó Lada de paraíso aqui Bora lá Tá ficando bonita aqui, ó Tá fazendo aqui, ó Acho que vai fazer um tribo aqui Pelo jeito Positivo Então, pessoal Igual eu falei Se inscreve no canal Deixa o like de vocês E tchau Obrigado Fui